E aí, ué! Bora, bora, Alisson! Bora! Aí é top, hein? Top das galáxias! Aí, ó, Alisson, só o sol que eu falei pra você que ia aparecer, rapaz! Tem moço, tem moço feito uma mula! Falei que ia aparecer o sol! Não, vai chover, vai chover! Que que você me diz aí? Eu também, ó! Eu não gosto dele ainda!